Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Por que Dragon Ball Kai é tão odiado? Bora ver aí naquele meio de cima de sempre esse vídeo, nosso querido e amado vício nerd, que estará dando a sua opinião sobre Dragon Ball Kai, beleza? Com certeza! Então agora deixando o seu like bem esperto pra poder ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Reiters, a poderosa Black Shark está aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos, me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Bom, vamos ver a tempo direto pro rearte, é claro, depois da vinheta. Valeu, uau! Alexandre Mária! Se eu te perguntar se você assistiu Dragon Ball Z na sua infância, você com certeza vai dizer... É claro! Exatamente! Mas... Será mesmo que você assistiu o Z? Ou será que não assistiu o Kai? Não, o Kai é o... Ou o Z Kai? Será que sua infância não passou de uma mentira todo esse tempo? Qual é a diferença das duas versões? Tinha sangue no Kai ou não tinha? E eu é que sei! Todas essas perguntas serão respondidas ao longo desse vídeo, onde iremos falar de todas as polêmicas, censuras, mentiras e curiosidades envolvendo o odiado Dragon Ball Kai. A única coisa que eu sei do Dragon Ball Kai é que ele tem uma animação mais bonita do que o Z antigo. Mas, né, vamos lá. O Kai eu não cheguei a assistir... Não, eu assisti. Eu acho que eu assisti poucos episódios. Eu assisti poucos episódios, na verdade. Mas eu não assisti tudo, não. Mas antes de começar, por favor, eu te peço deixa o like e manotar aí, cara, se gostar do vídeo, é claro. Segue nas redes sociais, tudo no comentário fixado. E bora! Bom, antes de começar o vídeo, eu só queria deixar bem claro que eu vou falar primeiro da versão original japonesa, o Dragon Ball Kai. E não da versão internacional, o Dragon Ball Z Kai. Essa eu vou falar depois. Tá bom. Primeiro vamos focar na versão que foi transmitida no Japão. Para isso, precisamos voltar no tempo e ir para 2009, ano em que o Dragon Ball Z estaria voltando para a TV japonesa para comemorar seus 20 anos de criação. Só que essa série estaria voltando em uma nova versão e com um novo nome, Dora-gon-boru-kai. Essa série é uma versão totalmente remasterizada do Z. Ou seja, a mesma história do Z, só que em alta definição. Com cores novas que melhoraram a imagem para um caramba. E não, 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 não. A série não foi redesenhada. Como mostram alguns vídeos aí do YouTube que eu tô ligado. Ao contrário de Fullmetal Alchemist Brotherhood, que esse sim foi redesenhado do zero, no Kai, eles só pegaram um desenho antigo do Z e adaptaram a imagem para ficar em HD. Alguns podem ter achado espreguiça da Toy Animation, e talvez tenha sido mesmo. Mas, sei não, hein. Depois do que fizeram com o Super, eu acho que foi bem melhor eles não terem redesenhado. Mas, sim. Teve algumas células que foram refeitas, sim. Algumas para corrigir erros, como a primeira apareção do Vegeta, onde ele tá ruivo. E outras foram refeitas para corrigir cortes e efeitos de continuidade. Como essa cena aqui do Vegeta expandindo seu poder. De luta! Bravo! Essa versão também contém novas aberturas e encerramentos. Novos efeitos de som. Crilhas sonoras completamente novas, que na minha opinião são uma delícia. E também contém uma nova dublagem com quase todos os dubladores originais. Além de possuir uma história mais dinâmica e fiel ao mangá. Ou seja, não tem toda aquela enrolação satânica que tinha no Z, onde Namakuzenji demorava mais de 7 episódios para explodir. Isso acontecia porque quando o Z foi feito, o anime sempre esteve perto do mangá. Então eles tinham que enrolar o máximo possível, colocando essas cenas desnecessárias ou coisas que não estavam no mangá. O que chamamos de filler. Às vezes só aquelas cenas que os personagens ficavam se encarando por um minuto, já era uma enrolação. Ainda é emocionante. Quem lembra das músicas, cara? As músicas. Os diálogos do Z. Que nojo. Ou seja, se você assistiu Kai, você não viu o Goku caindo no inferno durante o caminho da serpente, Meditinapa destruindo o planeta antes de chegar na Terra, as forças guiniam no planeta do Senhor Kaiô, as desventuras de Bubi na Mekuzei, Goku e Piccolo aprenderam a dirigir, Pai com Randall atando fris e céu no inferno, o Toneu do Outro Mundo e de ver essas outras historinhas que sinceramente não fazem muita falta também. Pra você ter uma ideia, os 291 episódios que tinham no Z foram reduzidos para 159 no Kai. Porém, engana-se quem acha que não tem alguns fillers no Kai. Sim, tem filler no Kai sim. Não tinha como tirar totalmente os fillers, já que o anime não foi totalmente redesenhado. Eita! O personagem Gregory, por exemplo, é um filler. Ele não aparece no mangá. Aliás, aqui vai uma curiosidade. Na versão japonesa, Dragon Ball Kai tem menos episódios que a versão International. Na versão japonesa tem 159 episódios, enquanto na versão internacional que foi distribuída para o resto do mundo, incluindo aqui o Brasil Ziu Ziu, tem 167. Ou seja, 8 episódios a mais. Sei lá por quê. Aliás, dependendo de qual país, você pode encontrar a série tanto em formato 4.3 como em 16.9. Tirando o Saga Book só está em 16.9. Mas, enfim. Mesmo que essa seja aparentemente uma versão muito melhorada do Z, muita gente aldeia. Mas, por que será, hein? Bom, parece que Dragon Ball Kai sofre uma maldição de ter uma série de desinformações pela Winterweb. Mas eu não te culpo. Até porque é tudo muito confuso mesmo. Infelizmente, muita gente confunde as versões. Muita gente acha que a versão que foi transmitida aqui é a mesma exibida no Japão. E aí, tira a conclusão precipitada que Dragon Ball Kai é ruim, que é um lixo, não tem sangue, é pra bebezinha. Calma. Primeiro que o Kai tem sangue sim. Tá vendo essas imagens aí? Elas são do Kai. Muito sangue, viu? Olha o Vedi tá aí todo fodido. Se você acha que não tem sangue, é porque você viu uma outra versão aí que eu vou falar daqui a pouco. Mas sim, Dragon Ball Kai tem sangue sim. Tem! Tretando! Tem sim algumas piquenicas, cenas específicas do Kai em que foram censuradas sim. Pela própria Toei do Japão. São, por exemplo, na morte do Goku e Raditz, onde eles não sangram quando são atravessados pelo ataque do Piccolo. Ou na morte do Vegeta, onde no Zê ele vomita sangue e no Kai não. Mas assim, são pouquíssimas cenas e ainda continua tendo sangue em muitas. Então não estraica quase nada na experiência. Mas se você assistiu o Kai na televisão e viu que não tinha sangue nenhum, é porque você provavelmente viu uma versão alterada, retalhada e bagunçada de Dragon Ball Z Kai. Em 2010, quando a Toei Animation começou a distribuir a série para os outros países, a série ganhou o nome de Zekai. Porém, para nossa infelicidade, assim como aconteceu com Anpis que eu já abordei em um vídeo aqui, inclusive o ótimo vídeo que eu fiz, a versão que a Toei decidiu trabalhar no Brasil e no restante do continente latino-americano era a versão censurada dos States. Acontece que nos Estados Unidos, o Kai é distribuído pela Funimation, assim como todo o resto da franquia. E a emissora que transmitiu o Kai na época foi o canal pago Nicktoons. E a pedido do próprio Nicktoons, a série foi adaptada pela Funimation para se adequar ao seu público-alvo. Todo o sangue que tinha no Kai foi removido. E nos raríssimos momentos que tinha, parecia suor ou suco de morango. Cenas que continham muitas sequências de golpes ou que eram violentas demais foram cortadas. O impacto dos socos foram substituídos por um flash de luz. A abertura e o cerramento foram diminuídos e entre diversas outras censuras ridículas. E a Toei, assim como em One Piece, decidiu... Eu acho que vai aparecer pra vocês aí meu filho gritando. Ô, Guilherme, fica quieto aí, Guilherme. Enfim. Pra trabalhar com essa versão aqui, vou ser mais barato. Ao invés de pegar a versão original do seu próprio país de origem. São uns desgraçados! Também teve uma segunda outra versão censurada exibida nos Estados Unidos, onde foi ao ar na TV aberta americana pelo canal Decida Blair, no bloco Toons Eye. Essa versão tinha a mesma censura do Nick Toons, só que era pior, já que tinha mais censuras ainda. Já que quem comandava o bloco era ninguém menos que 4Kids Entertainment, que fez a linda censura do povo azul. Só que assim, os americanos tiveram um pouco mais de sorte, já que também foi lançada uma versão sem censura nenhuma em DVD e Blu-ray. Enquanto aqui, nem isso. E como se não bastasse a gente ter pegado a versão cagada do Nick Toons, também rolou um outro problema. A dublagem. Parece que a Toei não se contentou em economizar apenas na licença. E também economizou na dublagem. Ao invés da dublagem ter sido feita na Alambus, que ainda estava em atividade na época, atou e escolheu a BKS. Estúdio que tem sérios problemas de relacionamento com vários dubladores. Além de ter uma qualidade não tanto questionável nos seus trabalhos. O estúdio até tentou chamar os dubladores antigos, mas alguns deles recusaram. Como o do Vegeta, do Piccolo, do Freeza e do Tranks. O que resultou na substituição dessas vozes que eram insubstituíveis. É verdade. Seu poder de luta é de 7 mil, 8 mil? Não! Isso é impossível! Vocês acham que eu vou doá-los? Não vou deixar nenhum de vocês sair daqui com vida! Sabe de uma coisa, Goku? Também me sinto mal de unir forças com você. É que o Goku não é o único super saiyajin deste lugar. Aqui bem na sua frente tem o... Olha, vamos lá. Esses dubladores aí, eu ouvi já a dublagem deles em filmes, séries e tal. Em relação aos dubladores, cara, eles são muito bons também. Eu gosto da dublagem deles, mas cara, não ficou nem um pouquinho legal nesses personagens que foram apresentados pra gente agora. Nem no Piccolo, nem no Trunks, nem no Vegeta, nem no Freeza, eu não gostei. Eu cheguei a ver a dublagem, até essa parte aí do Trunks no caso, cara, não desceu, não desceu, cara, não dá, não dá. Tem de diversas vozes secundárias que foram trocadas, inclusive, você sabia que o Wendel quase não dublou o Goku? Tá de brinques? É, já pensou, cara? E com você em Wendel? Com certeza, Dragon Ball Kai seria mais odiado ainda. Muita coisa. Mas eu tenho que admitir que seria uma experiência num tanto curiosa. Felizmente, depois de muita negociação, ele mudou de ideia e acabou topando. Caraca. Lindo com alguns outros dubladores também. Porém, se você acha que o problema da dublagem foram só as trocas, mas você está erroneamente enganado. A dublagem é cheia de defeitos. Gritos e reações não foram dublados, erros gravíssimos de mixagem, às vezes a dublagem brasileira aparecia em cima da dublagem americana, além de escalações duvidosas. Mas, na minha opinião, a pior coisa que fizeram foi isso. Afinal, quanto é o poder de luta do Kakaroto? É superior a 8 mil! Acabaram com o meme. Ah, não! Bom, pelo menos não falaram 9 mil. Porém, mesmo assim, eu diria que a dublagem do Kai supera alguns momentos do Z em termos de entonação. Tem que falar da versão nacional das aberturas e encerramentos, que são demais. Mas, como se o nível de desgraça já não fosse o suficiente, aconteceu outra tragédia. em 2011 foi descoberto que Kenji Yamamoto, responsável pelas trilhas sonoras de Dragon Ball Kai, plagiava músicas de diversos filmes. Isso acabou não só resultando na sua demissão, como na remoção das lindas trilhas sonoras de Dragon Ball Kai no mundo todo, sendo substituídas pelas músicas do Z. Aí você pode até falar, ah, mas foi bem melhor assim, porque as músicas do Z são infinitamente superiores. Eu concordo, são sim. Muito. O problema é que elas foram colocadas de uma maneira tão mal que às vezes as músicas simplesmente não se encaixavam com as cenas. Ou a mesma música ficava repetindo toda hora no mesmo episódio, piorando ainda mais a experiência de assistir o anime dublado. Lembrando que a maioria desses problemas aconteceram antes da saga Boo, tanto que a partir da saga Boo o ator tentou consertar algumas cagadas. Falando da saga Boo que foi intitulada internacionalmente de Dragon Ball Z Kai The Final Chapter, a versão internacional tem aberturas diferentes da versão japonesa. Todas são boas na minha opinião. A trilha sonora agora é feita por Norihito Sumimoto. Devo ter falado errado, forra-se. Na minha opinião, as dele não são tão boas como a do Kenji Yamamoto, mesmo a do Yamamoto sendo plágio. Diferente dos primeiros episódios, a dublagem da saga Boo foi feita no estúdio da Sigma, que trouxe alguns dubladores de volta. Eeeeee, mas tirou outros também, como o do Kuririn. Enfim, Dragon Ball Z Kai é essa bagunça aí que você viu fora do Japão. E é por isso que, se você quer assistir Dragon Ball Z mas não tem paciência pra aguentar os fillers, assista a Dragon Ball Kai legendado. Você vai ter uma ótima experiência muito mais dinâmica com as lindas músicas de Kenji Yamamoto. Mas se você não tem paciência pra ver legendado, assista o Z mesmo, porque Dragon Ball Z Kai dublado é uma porcaria. Tirando a saga Boo Ah, sei lá, faz o que tu quiser da tua vida. Fui! Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Então é isso, esse daí foi o vídeo do nosso querido Vício Nerd dando a opinião dele sobre Dragon Ball Z Kai que pra mim era toda a mesma coisa. Vou ser sincero pra vocês, eu não sabia que tinha essa diferença de Dragon Ball Z Kai e Dragon Ball... Não. Tem o Dragon Ball Kai e Dragon Ball Z Kai e a versão... Não, enfim, eu meio que deu uma embolada aqui. Eu sei que o Dragon Ball Z Kai é uma bosta segundo ele tirando a parte do Boo. Eu não vi, eu não lembro de ter visto esse. Pelo menos eu não teria reclamado pra caramba se eu tivesse visto tudo o que ele falou. Então o que eu assisti deve ter sido a versão boa. Enfim, não sei. Mas eu achei legal o vídeo dele com certeza aqui. Dragon Ball vai continuar nos nossos corações independente do que aconteça. É claro que nessa parte da dublagem que eu falei pra vocês aqui, repito, que trocaram ali principalmente a do Frieza, cara, que era uma voz ali cônica pra caraca, do Vegeta também, mano. Enfim, mano, sem noção. Mas, né, fazer o que? De repente um dia isso pode acontecer mesmo assim, né? Até a questão do Andrew Bezerra, vai que... Cara, já pensou, cara? Eu fiquei pensando aqui. E se acontece dele não aceitar, cara? Eu fiquei confuso agora... Confuso não, melhor. Eu fiquei curioso, melhor dizendo, pra saber quem que faria a dublagem do Goku se não fosse o Andrew Bezerra. Enfim, cara, nunca vamos saber, pelo menos até o momento. Mais um minuto, deixe nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, deixe também nos comentários os vídeos que vocês querem que eu assista com vocês, beleza? E eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, só aguardem mais vídeos do Negão, e não se preocupe que eu estarei trazendo vídeos aí de gameplay pra vocês também, tá bom? Falei que era no final de semana, mas talvez eu traga durante a semana também, beleza? Com isso, muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu!